A Chambre de Comércio e da Indústria Franco-Portuga A Chambre de Comércio, CCIFP, organizou neste passado dia 10, no âmbito dos seus almoços de debate, um encontro com o dirigente do PSD, o Dr. Pedro Passos Coelho, no hotel de Perrance de Gala, a dois passos do Champs-Élysées. Portugal começou mais tarde do que muitos outros países europeus o caminho da proteção social e da realização de bens públicos que antes o Estado não realizava, não tinha como sua preocupação. E essa é uma ambição legítima de qualquer povo, de qualquer nação que se queira desenvolver. Mas, mais uma vez, o grande problema, sobretudo nos últimos 15 anos, como digo, é que nos preocupámos mais com esse aspecto da redistribuição do que com a área produtiva. Esta organização da Câmara de Comércio é mais uma organização, não é? No quadro dos nossos almoços de debates, desta vez era o Dr. Pedro Passos Coelho, e eu acho que, portanto, foi importante dele nos dar o parecer dele, portanto, uma visão sobre a economia portuguesa neste momento, um ponto de situação atual. Empresários de renome pertencentes à comunidade portuguesa em França puderam trocar impressões e controvérsias, expor dúvidas e debater ideias à volta das temáticas da imigração, do investimento produtivo e da situação socioeconómica e política do país. É muito importante para fazermos conhecer, portanto, o nosso país, desenvolver, digamos, mais todos os investimentos em Portugal, não é? Acho que há aqui coisas que não foram ditas, e eu fui a pena agora no fim não ter mais tempo, porque é de facto bom virem cá pedir-nos para investir em Portugal, acho bem. Na sua segunda visita à França num espaço de um mês, o líder do PSD mostrou-se receptivo às preocupações dos seus ouvintes e deixou uma mensagem de confiança no futuro, apesar das dificuldades que o país atravessa. E para nós, em termos de Câmara e mesmo em termos de empresário, respondeu muitas perguntas que nós tínhamos, muitas dúvidas sobre o futuro, e eu acho que ficámos muito mais optimistas sobre o futuro de Portugal e sobre o futuro dos nossos investimentos em Portugal. Portanto, eu acho que foi positivo e apenas a sala ser pequena, tivemos que recusar muita gente, mas por falta de lugares. Estou confiante de que o país percebeu o que se passou e está na trajetória de poder vir a corrigir estas dificuldades e estes desequilíbrios. E em acontecendo essa correção, que já foi iniciada com a nossa ajuda, mesmo a partir da oposição, em se acelerando este processo, eu estou convencido que nós conseguiremos, com alguma ajuda externa evidentemente, mas que conseguiremos resolver os nossos problemas e voltar a um caminho de crescimento. Mas para isso também precisamos da vossa participação e da vossa ajuda, na medida em que encontrem em Portugal condições minimamente atrativas para poderem desenvolver as vossas atividades e os vossos negócios, ou de trazerem outra gente de Portugal para cá, podendo trazer também para essas empresas um horizonte de maior desenvolvimento e de maior crescimento nas suas oportunidades de negócio. Estou muito confiante em que vamos conseguir fazer este caminho. Está nas nossas mãos, como se costuma dizer, e portanto não temos de nos queixar. Haveremos de o conseguir fazer, com certeza. Muito obrigado a todos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Crédit Immobilier Rio, desde 18 anos, os melhores resultados para o achat de sua habitação na região parisiana. Crédit Immobilier Rio, desde 18 anos, os melhores resultados para o que é 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 o que é. O que é isso?